Muitas pessoas não entendem porque Deus se dividiu em três pessoas. Isso parece misterioso e difícil de entender. Vamos ver nesse estudo porque Deus se dividiu em três pessoas e quando Ele fez isso. Vamos ver que Jesus não é uma criatura, mas é o próprio Deus. Vamos ver que um Jesus criatura não pode religar pecadores caídos com a santidade de Deus, mas só um Jesus Deus pode fazer isso. Vamos ver que Deus não dividiria sua glória com um Jesus criatura. Vamos ver a revanche que Deus está dando no anjo líder da queda no céu. Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mostrou ali as três partes do ser do Criador. A passagem está em Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vemos aqui que duas partes de Deus têm um corpo, o Pai e do Filho, e uma parte de Deus não tem corpo, o Espírito Santo. Aqui vemos o motivo porque Deus se dividiu em três partes, para ter dois corpos para representar o seu ser diante da sua criação. O Espírito Santo esteve sozinho no vazio por um tempo infinito para o passado. Em um certo momento, ele resolveu que criaria seres com capacidade de pensar igual a dele, e criaria um reino onde ele seria o rei. Mas antes de criar tudo isso, ele chegou à conclusão que precisaria ter um corpo para representar o ser dele dentro desse reino. Aí nasceu a ideia de dividir seu ser em duas partes. Uma parte do seu ser estaria ligada a um corpo criado para representar o seu ser diante dos anjos. E uma parte continuaria na sua forma original, sem corpo para o representar. A parte que estaria ligada a um corpo teria o nome de Pai. A parte sem corpo é o Espírito Santo, que continuaria na sua forma original, como sempre existiu. O Espírito Santo sabia que existia a possibilidade dos anjos pecarem, e ele precisar de substitutos para esses anjos, e esses substitutos também pecarem. Então o Espírito Santo teve a ideia de fazer uma terceira parte do seu ser, com um corpo, para representar seu ser diante da sua criação. Essa terceira parte do seu ser seria o que faria o conserto entre a criatura caída no pecado e a sua santidade. Essa parte recebeu o nome de Filho. Assim o Criador ficou dividido em três partes. Uma no estado original, como sempre foi, sem corpo, que é o Espírito Santo. Duas partes para representar o ser dele diante da sua criação. Uma com o nome de Pai, para representar o seu ser diante dos anjos, sempre sentado no trono. E outra com o nome de Filho, para fazer o conserto entre ele e a criatura caída. Cada uma das três partes tem uma porcentagem do ser do Criador. E o Criador só é 100% completo com as três partes juntas. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele não tem corpo, mas todos os que o servem sentem a sua presença. Se você ainda não sentiu a presença do Espírito Santo, você precisa aumentar sua comunhão com ele para começar a sentir. Tenha uma aliança exclusiva somente com Jesus, sem santos. Deixe tudo o que ele te mostrar que é pecado. Se separe das coisas do mundo. E viva somente para buscar Jesus. Use seu tempo para se aproximar dele e conhecer mais a ele. Fazendo assim, você vai começar a sentir a presença do Espírito Santo fisicamente no seu corpo. E ele vai te mostrar coisas que você não sabe. Depois que o Espírito Santo dividiu seu ser em três partes, ele começou a criar as coisas. Criou o seu reino celestial com dois tronos para as suas duas partes com corpo, o pai e o filho. E criou pessoas com a mesma capacidade de pensar que ele. Ali nasceu os anjos. Um anjo começou a se exaltar a ele próprio e querer receber louvor e um terço dos anjos apoiaram a ele e deram louvor para ele. Foram todos expulsos do seu reino celestial. As passagens estão aí na tela. Deus teve uma perda muito grande e um momento de tristeza. Para consertar tudo isso, Deus criou uma terra fora do seu reino com pessoas novas. Para essas pessoas serem substitutas dos anjos que pecaram. Deus criou essa terra com Adão e Eva. Para desse casal virem os substitutos dos anjos que ele perdeu. Os substitutos pecaram. E então veio o Deus Filho para fazer o conserto entre a criatura caída no pecado e a sua santidade. Vamos ver passagens que mostram que a divisão Filho existiu antes da criação. João fala que o verbo é Deus e depois que o verbo se fez carne. Esse verbo é o Filho. João fala também que todas as coisas foram feitas pelo verbo que é o Filho. A passagem está em João, capítulo 1, versos 1 a 3 e verso 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo Paulo fala que Jesus é o princípio, ou primogênito, da criação de Deus. Ele está mostrando que a primeira coisa que o Espírito Santo fez, antes de criar qualquer coisa, foi dividir o ser dele em três partes. Vimos que essa divisão do ser dele, com o nome de filho, foi para fazer a reconciliação da sua criação com ele mesmo. A passagem está em Colossenses, capítulo 1, versos 14 e 15. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O guau é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O apóstolo Paulo fala que tudo o que existe no céu e na terra foi criado pelo Filho. A passagem está em Colossenses, capítulo 1, verso 16. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas existem por Jesus. A passagem está em Colossenses, capítulo 1, verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Alguns irmãos falam que Jesus é uma criatura. Vamos ver agora que Jesus é o próprio Deus. Vamos ver a questão do pecado e a santidade de Deus. Se Jesus fosse uma criatura, o sacrifício dele não poderia dar o perdão do pecado para nós, porque a ligação entre uma criatura com o pecado e a santidade de Deus só pode ser feita pelo próprio Deus. E Deus estaria resolvendo o problema do pecado de uma forma mal resolvida e ainda dando um problema dele para uma criatura resolver. O problema do pecado é uma coisa entre Deus e a criatura que pecou. Uma criatura perfeita não tem nada a ver com isso. A coisa mais importante que Deus tem é a sua santidade. O pecado é uma agressão contra a sua santidade. Quando existe o pecado, a santidade de Deus exige que essa criatura fique separada para sempre dele. Para o pecado ser limpo diante da santidade de Deus, ele próprio tem que pagar a dívida da criatura para fazer a ligação dessa criatura caída com a sua santidade de novo. Um Jesus criatura não pode fazer a ligação entre uma criatura com o pecado e o criador. Quando existe o pecado, a criatura fica separada para sempre de Deus. E para reverter isso, Deus tem que descer até o estado de morte para vencer essa morte. Ele que é a vida, desce ao estado de morte e vence a morte. Assim ele resgata os que estavam mortos diante da sua santidade de volta para a vida. Um Jesus criatura não poderia fazer isso, porque é uma questão da santidade de Deus. E somente ele pode religar uma criatura caída de volta na sua santidade. Jesus é Deus. Quando ele morreu, ele tomou sobre si a nossa morte espiritual e ressuscitou para vencer a nossa morte espiritual. Um Jesus criatura não pode vencer a morte e trazer uma criatura caída de volta à vida. Só Deus tem o poder da vida e da morte. Quando Jesus ressuscitou, ele abriu a porta para todos que estavam mortos espiritualmente e separados dele para sempre, ressuscitarem juntos com ele e estarem religados com a sua santidade de novo. Um Jesus criatura, ressuscitando, não pode trazer pecadores mortos de volta à vida eterna. Porque isso é ter o poder de dar a vida para um morto espiritual. E somente Deus pode dar a vida para um morto espiritual. A coisa mais importante que Deus tem é a sua santidade. E Deus tem um zelo muito grande com ela. Deus jamais iria usar uma criatura sem pecado para fazer a ligação de uma criatura caída com a sua santidade. Deus tem tanto zelo com a sua santidade que ele quer uma ligação perfeita entre a sua santidade e a criatura com o pecado. E isso só pode ser conseguido ele próprio pagando a dívida dessa criatura diante da sua santidade. E ele próprio descendo ao estado de morte, onde a criatura caiu, e ele mesmo abrindo uma saída dali quando volta para o estado de vida. Jesus é Deus e fez tudo isso quando sofreu, para pagar nossas dívidas. Morreu a nossa morte espiritual e ressuscitou abrindo a porta para muitos saírem do estado de morte espiritual e vir para a vida eterna. Agora vamos ver a questão do louvor no céu. Se Jesus fosse uma criatura, Deus estaria dividindo a sua glória com uma criatura. Porque todas as pessoas perdoadas pelo sacrifício de um Jesus criatura vão ter muito amor e apego a ele. E assim Deus não teria mais a glória 100% só para ele. Deus não deixaria uma parte da sua honra e glória para um Jesus criatura ficar recebendo, Sendo amado pelos pecadores que foram salvos. Deus com certeza quer toda a honra, glória e louvor somente para ele. E isso é mais um motivo porque ele próprio quis fazer o sacrifício pelo perdão dos pecados pessoalmente. Para todas as pessoas que foram perdoadas cantarem para sempre. Você se sacrificou para me perdoar. Esse louvor que os salvos vão cantar no céu, tornará o louvor no céu melhor do que era antes. Porque essa declaração de amor é muito forte e os anjos não podem cantar isso, porque não é verdade na vida deles. Agora vamos ver a questão da revanche de Deus com o anjo que foi o líder da queda lá no céu. Aquele anjo conseguiu desviar um terço dos anjos do céu. Deus sempre foi super exaltado no céu por todos os anjos e de repente um anjo se levantou contra ele. Esse anjo se colocou para ser adorado igual a Deus e conseguiu convencer um terço dos anjos do céu a adorar a ele. Isso foi uma grande afronta contra Deus e ele não usaria um Jesus criatura para fazer esse conserto. Mas ele próprio faria o conserto disso pessoalmente. Deus viu vários pontos em que ele foi prejudicado com o pecado dos anjos e quis fazer a restauração pessoalmente em cada um desses pontos. Deus quis preparar substitutos para esses anjos que pecaram e quis dar uma revanche pessoalmente naquele anjo que se exaltou antes de mandar ele para o lugar definitivo dele. Deus criou uma terra fora de onde ele vive, que é essa terra, e fez pessoas novas para serem substitutos dos anjos caídos. Deus sabia da possibilidade dos substitutos pecarem, mas se pecassem, ele daria uma revanche maior ainda naquele anjo. Porque ele viria pessoalmente pagar a dívida dos pecadores e traria eles de volta para sua santidade. Um Jesus criatura não pode fazer a ligação de pessoas caídas com a santidade de Deus. E Deus não dividiria sua glória e louvor com uma criatura. Veja alguns pontos que Deus foi prejudicado com a queda dos anjos e ele está fazendo a restauração agora. Quando os anjos pecaram, Deus condenou eles ficarem em um estado de separação eterna dele. Deus faz o inverso nesse ponto agora, porque salva pessoas caídas no pecado, em estado de morte espiritual e traz de volta para sua santidade. Outro ponto, o anjo líder da queda fez Deus ter uma grande perda porque desviou um terço dos anjos dele e fez esse desvio se exaltando para receber louvor. Deus fez o inverso nesse ponto, vindo pessoalmente resgatar pessoas caídas no pecado, tirando essas pessoas do estado de morte espiritual e da mão do anjo líder da queda. Deus fez isso se humilhando, se tornando um homem e isso foi descer muito abaixo do seu nível de Deus e depois sofrendo muito. Tudo isso para conseguir pessoas que queiram seguir um rei simples e humilde. Assim Deus deu uma revanche naquele anjo porque ele se exaltou para conseguir seguidores e Deus fez o contrário, se humilhando para conseguir seguidores. Deus não usaria um Jesus criatura para fazer essa revanche e restauração, mas ele mesmo quis vir para dar essa revanche e só ele próprio pode fazer essa restauração. Outro ponto, o anjo líder da queda se exaltou e queria estar ao lado de Deus e receber o mesmo louvor que Deus recebia. Deus fez o inverso nesse ponto, se humilhando abaixo da posição que estava, se tornando um homem e depois voltando à sua posição de Deus, estando para sempre à direita do Pai como um rei simples e humilde. Isso foi uma grande revanche que Deus deu naquele anjo que se exaltou, antes de mandar ele para o lugar definitivo dele. Deus não aceitaria um Jesus criatura na sua direita, porque não divide sua glória com criatura, mas ele próprio veio dar a revanche e voltou ao seu lugar no trono. Outro ponto, o anjo líder da queda matou espiritualmente os anjos que o apoiou, porque pecaram contra Deus e ficaram para sempre separados dele. Deus fez o inverso nesse ponto, ele veio pessoalmente resgatar pessoas que estavam mortas espiritualmente e separadas para sempre dele. E fez isso pagando a dívida do pecado, descendo no estado de morte espiritual e saindo do estado de morte. Assim, ele abriu a porta para milhares de pessoas estarem ressuscitadas diante da sua santidade. Um Jesus criatura não tem poder sobre a vida e a morte. Deus teve que vir pessoalmente fazer isso, porque é o único que pode vencer o estado de morte espiritual e ressuscitar uma criatura caída diante da sua santidade. Outro ponto, o anjo líder da queda é uma criatura, e Deus quis descer ao nível de criatura e dar uma revanche nele como criatura. Deus fez isso quando se rebaixou se tornando um homem. Sofreu, morreu e ressuscitou. E isso foi uma grande revanche naquele anjo. Esse é um dos motivos porque Deus se rebaixou abaixo do seu nível de Deus, para vencer aquele anjo estando no nível de criatura. Deus não usaria um Jesus criatura para dar revanche naquele anjo. Deus quis ele próprio se rebaixar no nível de criatura para dar uma revanche naquele anjo. Outro ponto, o anjo líder da queda derrubou os anjos que apoiaram a ele, caindo em pecado e separação eterna de Deus. E todos eles precisavam que Deus fizesse uma restauração na vida deles. Deus não quis fazer restauração na vida deles, porque eles ofenderam ele profundamente. Porque ouviram, o ouviram, eram amigos dele, conheciam sua presença maravilhosa e viraram as costas para ele. E apoiaram uma pessoa que armou uma armadilha para ele. Um dos motivos porque Deus criou pessoas novas foi para mostrar que ele tem solução para o problema do pecado e da separação eterna. Deus mostrou que ele faz a restauração na vida de uma pessoa que caiu no pecado. Ele resgata a pessoa do estado de pecado e morte espiritual e traz essa pessoa de volta para a sua santidade. Deus quis mostrar também que ele faz esse processo de restauração pagando caro por isso. Para nos mostrar que ele tem grande zelo pela sua santidade. E a separação da santidade dele é real. E custou caro para ele reverter isso. Um Jesus criatura não pode fazer a ligação de uma criatura caída no pecado com a santidade do Criador. Somente o próprio Criador pode fazer isso. E fez vindo aqui pessoalmente. Outro ponto. Deus quis fazer o inverso nesse ponto e se colocou aqui nesse mundo em uma forma simples e humilde. Para levantar pessoas com coração simples e humilde. Que seguem um rei humilde. Pessoas que continuam com ele mesmo estando em um estado de grande humilhação. Isso foi uma grande revanche que Deus deu naquele anjo antes de mandar ele para o lugar definitivo dele. Deus nunca deixaria isso para ser feito por um Jesus criatura. Mas ele mesmo quis se humilhar para conquistar o coração das pessoas substitutas dos anjos e receber um louvor eterno para ele próprio dizendo que ele se humilhou. Outro ponto. Os anjos que pecaram adoraram um anjo que se exaltava. Deus fez o inverso nesse ponto porque se rebaixou muito abaixo do seu nível de Deus. Sofreu e desceu no estado de morte. Quando o Deus Filho voltou ao seu estado de glória na direita do Deus Pai, os anjos do céu adoraram um rei humilde que foi muito humilhado. Assim os anjos que ficaram no céu adoram um rei que se humilhou, enquanto que os anjos que pecaram adoraram um que se exaltava. Isso foi uma revanche de Deus contra aqueles anjos que adoraram o anjo que se exaltava. Deus não usaria um Jesus criatura para ser um rei humilhado, mas ele próprio quis ser um rei humilhado para dar a revanche nos anjos que pecaram e ter o louvor dos anjos que ficaram com ele, sendo um rei humilde. Os irmãos que falam que Jesus é uma criatura estão cometendo vários erros graves. Não estão entendendo a profundidade da santidade de Deus. Não estão entendendo a agressão que o pecado faz contra a santidade de Deus. Não estão entendendo o zelo de Deus com a sua santidade, dele próprio querer fazer uma ligação perfeita da criatura caída com a sua santidade. Estão colocando Deus em uma posição de não resolver o seu pior problema, mas deixar na mão de uma criatura para ela resolver. Estão colocando Deus em uma posição de fazer um conserto mal feito com a sua santidade, aceitando o sacrifício de uma criatura. Estão colocando Deus em uma posição de dividir a sua glória com uma criatura, porque essa criatura seria muito querida por todos que foram perdoados. Esses irmãos não conhecem os pontos em que Deus foi prejudicado com o pecado dos anjos, e que ele está fazendo uma inversão pessoalmente em cada ponto agora. As passagens da Blíbia que provam tudo o que foi falado aqui sobre as três partes de Deus e sobre Jesus ser Deus, estão no estudo, provas na Blíbia que Jesus e o Espírito Santo são Deus. Veja todos os pontos em que Deus foi prejudicado com o pecado dos anjos, e que ele está fazendo uma restauração agora, no estudo, fomos criados para sermos substitutos dos anjos que pecaram. Visita esse site, lá tem bastante estudos da Blíbia, fiel à palavra de Deus, tem bastante desenhos animados para as crianças, tem bastantes documentários da Blíbia, tem bastante estudos prontos em vídeo, para você mandar os links para as pessoas. Tem bastante evangelismos prontos para você mandar o link para as pessoas. Por hoje é só pessoal, tchau!